Eu sou a Patrícia Neto, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência do Rio de Janeiro, a Abramed RJ, e estamos aqui representando a direção com a doutora Luciana Goderjan e a doutora Angélica Saltier. Queremos convidar vocês a participarem do terceiro fórum de emergência do CREMERG, que acontecerá no dia 5 de maio no Hotel Winsor Guanabara, no Rio de Janeiro. Será um grande prazer contar com a presença de vocês. Desde o ano passado, quando a Associação Médica Brasileira reconheceu a Abramed como entidade única representante da medicina de emergência no Brasil, nossa parceria se formalizou. Será um prazer ter vocês conosco. Não deixe de se inscrever no site do CREMERG. Venham participar com a gente desse grande evento.